Música Música Tem pinato e eu deixo e me judia Tem pinato e eu me vim Tu não tá vendo que se não volta a corrente Saldade vai me matar Não tem munganga com nós, não tem cara feia E os dentes falam feia Comigo era mordoada Não venha com churumigo Nós aqui não como espada Jacaré no seco anda Piranha no seco nada Jacaré no seco anda Piranha no seco nada Tem pinato e eu deixo e me judia Tem pinato e eu me vim Tu não tá vendo que se não volta a corrente Saldade vai me matar Só o homem que se cagava Torrou o café sai do vento O homem que me já sentado Lá em casa não tem assento Sem duplica e me responda Por que é que o bato tem onda E no carreiro da paca Oi tatu caminha dentro E no carreiro da paca Oi tatu caminha dentro Vem 완전 bom né? Vem nome já, vou mais dei E no carreiro da paca Vem 59 tiras por lá Vem 90 tiras por lá Vem 80 tiras por lá E no carreiro da paca Vem ay ay Vem 30 tiras por lá E pina teu, meu bem, pina teu deste mijo de ar E pina teu, meu bem, tu não tá vendo que senão volta correndo Saudade vai me matar, até de bode tocando do jeito que a gente quer Mas então enfim com o pé e o treinão de muda o tom Fica aqui, tia, quer tacar, fica aqui, que aqui tá bom Fofore, foore, fofá, fofore, fofá, fofore, fofá Fica aqui, tia, quer tacar, fica aqui, que aqui tá bom Tem pena teu, meu bem, tem pena teu deste mijo de ar Tem pena teu, meu bem, tu não tá vendo que senão volta correndo Saudade vai me matar, até de bode tocando do jeito que a gente quer Tem pena teu, meu bem, tu não tá vendo que senão volta correndo Saudade vai me matar